Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Salvador, Bahia, onde a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de incorporação do navio Doca Multipropósito Bahia à Frota da Marinha do Brasil. Vamos acompanhar. Hélder Barbalho, do ministro-chefe do gabinete pessoal da presidenta da República, Jax Wagner. Também compõe o dispositivo de honra a presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante da Esquadra, Ademir Sobrinho. O secretário-geral do Ministério da Defesa, General do Exército, Silva Iluna. O chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante da Esquadra, Ayrton Teixeira Pinho Filho. O ministro do Superior Tribunal Militar, Almirante da Esquadra, Álvaro Luiz Pinto. O diretor-geral do Material da Marinha, Almirante da Esquadra, Luiz Guilherme de Sá Guzmão. O comandante de Operações Navais, Almirante da Esquadra, Sérgio Roberto Fernandes dos Santos. O comandante em chefe da Esquadra, Almirante da Esquadra, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque, Júnior. Dando início a esta cerimônia, convidamos os presentes a cantarem o hino nacional brasileiro. Dando início a esta cerimônia, Almirante da Esquadra, Álvaro Luiz Pinto. Dando início a esta cerimônia, Almirante da Esquadra, Álvaro Luiz Pinto. Dando início a esta cerimônia, Almirante da Esquadra, Álvaro Luiz Pinto. Dando início a esta cerimônia, Almirante da Esquadra, Álvaro Luiz Pinto. Dando início a esta cerimônia, Almirante da Esquadra, Álvaro Luiz Pinto. Dando início a esta cerimônia, Almirante da Esquadra, Álvaro Luiz Pinto. Dando início a esta cerimônia, Almirante da Esquadra, Álvaro Luiz Pinto. Música 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 Fará uso da palavra o comandante da marinha almirante da esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira Música Inicialmente externo à presidenta da república Dilma Rousseff as boas vindas a bordo do mais recente meio incorporado à marinha do Brasil agradecendo em nome do comandante e da tripulação sua honrosa presença nesta cerimônia mais ainda agradeço a vossa excelência bem como ao ministro da defesa Aldo Rebelo e ao ministro chefe do gabinete pessoal da presidência da república Jacques Wagner aqui presente pelo empenho pessoal em viabilizar a aquisição do navio doca multipropósito Bahia aos governador da Bahia Rui Costa embaixador da França no Brasil Lohan Bili ministro de estado chefe da secretaria especial de portos Helder Barbalho presidente da assembleia legislativa deputado Marcelo Lindo presidente do tribunal de justiça desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago do ex-ministro da defesa Valdir Pires do chefe do estado maior conjunto almirante Ademir do secretário-geral do ministério da defesa general Silvio Luna dos parlamentares membros do almirantado oficiais generais membros do poder judiciário demais autoridades empresários jornalistas e só marinos que conosco compartilham este momento de alegria manifesto meu muito obrigado pelo que presti pelo prestígio que empresta a marinha comparecendo ao Bahia nosso barco nossa alma nós marinheiros sabemos que navios tem vida com alma forjada em aço e emoldurada pelos sonhos e ideais de seus tripulantes os quais mantém com ele uma relação de profundo afeto e respeito o navio é para aqueles que o guarnecem muito mais do que seu local de trabalho é o próprio lar e uma extensão de sua família no qual compartilham inesquecíveis momentos de suas vidas navios tem uma mística especial e como tal são batizados recebendo o nome que os torna únicos rezam as tradições e os homens do mar são muito apegados a elas que um navio batizado em homenagem a um estado ou a uma cidade deve visitá-lo na primeira oportunidade de preferência em sua viagem inaugural é a promessa de que ele será um navio feliz com vincinaduras venturosas essa nobre tradição se concretiza hoje com o mais recentemente incorporado a marinha que chega ao seu estado na primeira parada em território nacional e recebe do governador Rui Costa a oferta da bandeira que o acompanhará nos diversos portos em que arribar disseminando como uma embaixada flutuante a grandeza o espírito e a hospitalidade desse estado e de seu povo a querida Bahia que possui a maior extensão litorânea de nosso país tem um importante legado de maritimidade e uma relação umbilical com nossa esquadra foi em Salvador que Dom João VI abriu os portos brasileiros às nações amigas fiel à vocação marítima a Bahia foi o palco de uma das primeiras e mais exitosas ações da jovem esquadra brasileira durante as lutas da independência e nunca esqueceremos João das Botas bravo e audaz marinheiro que no comando da esquadra itaparicana impôs pesadas perdas às forças colonialistas hoje a marinha segue presente no estado sede do comando do segundo distrito naval em onde contamos com importante base naval além de meios navais e de fuzileiros navais atuando na salvaguarda dos interesses marítimos nacionais nesta vital região quando pensamos na função princípua do poder naval que é a defesa da pátria a incorporação do navio doca multipropósito Bahia ao nosso inventário reafirma a capacidade de projeção de poder de controle de áreas marítimas afastadas do litoral e de defesa das atividades econômicas na Amazônia Azul ancorando-se na versatilidade de um meio que pode transportar e desembarcar em área hostil tropas helicópteros e equipamentos além de possuir elevada permanência na área de operações embora planejado para essas operações de alta intensidade o navio também é especialmente adequado para as de baixa intensidade tais como missões de caráter humanitário auxílio a desastres apoio a defesa civil e apoio a operações internacionais de paz das quais o Brasil participe estando dotado de complexo hospitalar completo com 49 leitos e unidades para tratamento de pacientes críticos e queimados nesta festiva ocasião com o testemunho desta ilustre assistência transmito os cumprimentos ao comandante e sua valorosa tripulação pelo profissionalismo com o qual conduziram o processo de transferência técnica e operacional do navio assim como apresento as boas-vindas às nossas águas jurisdicionais a partir de agora o navio que leva no espelho de popa o mesmo nome que no passado ostentaram outros cinco meios de nossa marinha está pronto a contribuir intensamente com as atribuições do poder naval brasileiro navio doca multipropósito Bahia que o senhor dos navegantes o proteja em todas as seguraduras bons ventos e mares tranquilos aplausos Obrigado. Felipe Monteiro Serrão a proceder a entrega à Presidenta da República de réplica em miniatura do navio Doca Multipropósito Bahia. Felipe Monteiro Serrão a proceder a entrega à Presidenta da República de réplica em miniatura excelentíssima senhora Presidente da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, excelentíssimo seu Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, Embaixador da França no Brasil, Lohan Billi, Ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Helder Barbaio, Ministro Jacques Wagner, ex-ministro da Defesa e que teve decisivo papel na incorporação deste navio à Marinha do Brasil, Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo, Presidente do Tribunal de Justiça, Maria do Socorro Barreto, Comandante da Marinha, Almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante Ademir Sobrinho, Secretário-Geral do Ministério da Defesa, General Joaquim Silvei Luna, Deputada Federal Alice Portugal, Deputado Federal Daniel Almeida, Deputado Federal Davidson Magalhães, Deputado Federal Caetano, Senhor Chefe do Estado-Maior da Armada Ayrton, Almirante Ayrton, em nome de quem cumprimento os integrantes do Almirantado aqui presentes, Senhor Ministro do Superior Tribunal Militar, Álvaro Luiz Pinto, Prezado Comandante de Anfitrião desta solenidade, Capitão de Marguerra, Luiz Felipe Monteiro Serrão, Comandante do Navio Doca Multipropósito Bahia, Querido Vereador, Ex-Ministro da Defesa, Ex-Consultor-Geral da República, Valdir Pires, Senhores Oficiais Generais, Autoridades Estaduais, Federais e Municipais aqui presentes, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Estimadas e Estimados Oficiais e Praças Tripulantes do Navio Doca Multipropósito Bahia. Esse momento celebra a valorização da agenda da defesa da nossa pátria. A presença da senhora Presidente da República na solenidade de entrega de um navio multipropósito que oferece à Marinha do Brasil várias alternativas operacionais em águas jurisdicionais do Brasil ou fora delas. Pode ser navio de transporte de embarcações, navio de transporte de equipamentos militares, navio de transporte de tropas, navio de atendimento a emergências sinistros que exijam socorro quando se converte em navio hospital, navio, portanto, capaz de oferecer à Marinha diversas atividades operacionais com grande capacidade, já que se converte no segundo maior equipamento da nossa esquadra depois do nosso navio aeródromo o São Paulo. Em nome do Ministério da Defesa, senhora Presidente Dilma Rousseff, quero aqui registrar o agradecimento, o reconhecimento à vossa excelência de todo o seu empenho em valorizar a agenda de defesa. Ontem, vossa excelência visitou o mais ambicioso, o mais ousado e o mais recente projeto no transporte aéreo militar do Brasil, que é o avião de transporte inteiramente desenvolvido no país, o KC-390. E vossa excelência assegurou a continuidade desse projeto e a possibilidade de se converter não apenas num trunfo do Brasil na área de defesa, mas também numa grande esperança comercial para o nosso país. E hoje, vossa excelência está aqui, nesse glorioso estado da Bahia, que incorporou o mar ou que foi incorporado pelo mar na sua história, nas suas tradições, na sua cultura, o mar que está presente não apenas na geografia, na culinária, na literatura de Jorge Amado, na música de Dorival Caíme e na psicologia deste grande povo da Bahia. Nada mais justo do que batizar com o nome da Bahia, esse navio que se incorpora à nossa esquadra. Em nome do Ministério da Defesa, cumprimento a Marinha do Brasil, que reafirma a sua gloriosa e a sua tradição e a sua vocação de instrumento incontornável de defesa da pátria, de preservação da memória do nosso país. Agradecer, por último, mais uma vez, a presidente Dilma pela presença e por esse gesto que reconhece a agenda de defesa, prioridade na agenda do Brasil. Muito obrigado. A seguir, o governador do estado da Bahia, Rui Costa, procederá à entrega da bandeira de do estado ao comandante do navio Doca Multipropósito Bahia. Neste momento, ouviremos o governador do estado da Bahia, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Eu quero, primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui neste momento, celebrando um importante passo para o fortalecimento das Forças Armadas Brasileiras, para o fortalecimento da defesa do nosso país, das nossas riquezas. E quero cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff. Em nome do povo baiano, lhe agradecer mais uma visita, mais uma estadia. Eu convidei a presidenta há pouco para vir inaugurar novas obras que nós estamos construindo aqui em parceria com o governo federal. Aqui próximo temos o Terminal Náutico, que está em processo de listação da operação, que foi uma importantíssima obra construída aqui pelo governo federal, que vai facilitar, estimular e aumentar o turismo em nossa cidade, já que nós recebemos muitos navios e não havia um desembarque e um receptivo à altura do estado da Bahia, à altura do nosso povo. E a presidenta, o governo federal, nos presenteou com esse belíssimo equipamento. E também a via expressa, sobrevoando, eu apresentei à presidenta o quanto ela resolveu o problema de trânsito em nossa cidade. Então, presidenta, muito obrigado por todas essas ações que têm ajudado no desenvolvimento, na geração de emprego do nosso estado. Saudar o ministro Aldo Rebelo, lhe agradecer pelas palavras de referência à Bahia. de fato, o nosso estado surgiu, abraçou e foi abraçado pelo mar. E aqui, o estado de maior costa do país, fica o desejo, o anseio, que a Marinha venha aumentar, inclusive, suas instalações em nosso estado, utilizando todo o potencial que nós temos aqui, dessa Bahia maravilhosa, que é a Bahia de Todos os Santos, utilizando, quem sabe, para treinamento, para manutenção, utilizando o potencial que faz parte da história do nosso estado, a começar a história econômica dos saveiros, enfim, o mar fez parte da história do Brasil, da história da Bahia e queremos continuar esse abraço com o mar e com a Marinha. Saudar o ministro, chefe do gabinete pessoal da Presidente da República e ex-governador do estado da Bahia, Jacques Wagner. Saudar o ministro secretário dos Portos, Helder Barbalho. Saudar o embaixador Laurence Bill, embaixador da França no Brasil. Saudar o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo. A nossa presidenta do Tribunal de Justiça, Maria do Socorro Santiago, lhe abraçar. O almirante de esquadra, Eduardo Barcelar. O almirante de esquadra, Demir Sobrinho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O almirante, Álvaro Luiz Pinto. O almirante de esquadra, Ayrto Teixeira, chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. General do Exército, Silvio Lima. Secretário do Ministro da Defesa. Capitão de Mar e Guerra, Luiz Felipe Serrão. Que comandará esse navio DOCA, Multipropósito Bahia. E aqui eu abro parênteses para agradecer ao governo federal. Agradecer. Essa chuva é para nos abençoar e banhar o navio. E banhar e desejar aqui que o navio navegue em águas tranquilas, defendendo o nosso litoral. E saudar aqui o comandante, o capitão de Mar e Guerra, Luiz Felipe, que comandará o navio em nome dele. Eu quero saudar todos que compõem essa belíssima instituição, um patrimônio da história e do povo brasileiro, a Marinha do Brasil. E agradecer à Marinha, agradecer ao governo federal essa belíssima homenagem ao nosso Estado. E pela dimensão do navio, pela importância que ele vai ter no conjunto dos equipamentos que a Marinha vai ter, a Bahia estará muito bem representada, tendo o batismo desse navio. Então fica aqui o agradecimento, a honra do povo baiano. Saudar aqui a nossa deputada Alice Portugal, saudar o deputado federal Caetano, o deputado federal Daniel Almeida, o deputado federal Davidson Magalhães, o deputado estadual Zé Neto, em nome dele todos os deputados estaduais, o vereador de Salvador Valdir Pires, em nome dele saudar todos os vereadores de Salvador, saudar a imprensa aqui presente e, presidenta, me permita, não sei se vai estar ouvindo, mas saudar todos os baianos, baianas que estão debaixo dessa chuva, lá embaixo, no meio da rua, pedindo respeito à Constituição, o respeito à legalidade e defendendo aquilo que nós acreditamos, que numa democracia e as Forças Armadas, inclusive, existem para isso, para defender a nossa Constituição, para defender a legalidade e para defender a legitimidade do voto. Numa democracia, ela não fica de pé se a Constituição não for respeitada e se o voto do cidadão não for respeitado. E esse povo lá fora, presidenta, debaixo dessa chuva, está dizendo que quer que o seu voto, que a legalidade seja respeitada nesse país. Se alguém deseja chegar ao governo central, que se candidate e ofereça suas propostas ao povo brasileiro para que ele possa, eventualmente, votar no momento oportuno. Então, quero saudar e abraçar todas as pessoas que estão nesse momento de barra de chuva. E fica aqui, de forma muito objetiva, o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito para todos que compõem a Marinha. E é um equipamento, eu diria, que vem servir e muito, como aqui foi apresentado pelos especialistas da Marinha, para várias funções. Mas eu acho que servir também para treinamento, capacitação dos nossos jovens, para que possamos, a partir dele, ir modernizando todos os equipamentos, a nossa frota. E eu diria mais, o que é um desejo aqui, presidenta, permanente no nosso Estado. A partir da interação, a partir do conhecimento de novas tecnologias, que possamos, inclusive, nos equipamentos de defesa, investir no desenvolvimento de tecnologia própria, no aperfeiçoamento das tecnologias existentes, gerando conhecimento e capacitação dos nossos profissionais. Então, desejo toda a sorte do mundo aos profissionais que vão trabalhar nesse navio, que ele possa carregar, além do nome, muitos baianos e baianas, construindo, como disse o almirante, a alma do navio. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos a presidenta da República, o governador da Bahia, o ministro da Defesa e o comandante da Marinha, a descerrarem a placa alusiva à apresentação do navio Doca Multipropósito Bahia. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar o governador Rui Costa, os ministros de Estado, Aldo Rebelo da Defesa. Queria cumprimentar também a nossa querida Rita de Cássia Rebello, cumprimentar o Hélder Barbário da Secretaria de Portos, da Presidência da República, dirigir um cumprimento especial ao ex-governador da Bahia, ex-ministro da Defesa, Jacques Wagner, ministro do gabinete pessoal da Presidência da República. Cumprimentar meu querido amigo, Valdir Pires, ex-governador da Bahia e ex-ministro da Defesa. Cumprimentar o embaixador, Lohan Billy, embaixador da República Francesa no Brasil. Cumprimentar o deputado, Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa. A desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Maria do Socorro Barreto Santiago. O almirante de esquadra, Eduardo Barcelar Leal Ferreira, comandante da Marinha do Brasil. E a senhora Cristiane Prisco Leal Ferreira. Cumprimentar os deputados federais, Alice Portugal, Caetano, Daniel Almeida e Davidson Magalhães. Cumprimentar os senhores almirantes de esquadra, Ademir Sobrinho, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Ayrton Teixeira Pinho Filho, chefe do Estado-Maior da Armada. Álvaro Luiz Pinto, ministro do Superior Tribunal Militar. Luiz Guilherme Sádio Guzmão, diretor-geral do Material da Marinha. Sérgio Roberto Fernandes dos Santos, comandante de operações navais. Bento Lima Leite de Albuquerque Júnior, comandante em chefe de esquadra, por meio dos quais cumprimento todos os senhores e senhoras oficiais da Marinha do Brasil. Cumprimentar o comandante Luiz Felipe Monteiro Serrão, por meio de quem saúdo toda a tripulação do navio Bahia. Cumprimentar o ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, Haroldo Lima. Cumprimentar as senhoras, os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. É com imensa satisfação que eu saúdo a incorporação do navio multipropósito Bahia, a frota da Marinha do Brasil. Trata-se, sem dúvida, de uma iniciativa do meu governo para ampliar a capacidade operacional dessa força, que atua com imenso profissionalismo em favor do Brasil e de nosso povo. Nos últimos anos, nós realizamos importantes investimentos em equipamentos e na formação de pessoal de nossas Forças Armadas. Isso em estreita sintonia com a Política Nacional de Defesa, que busca garantir para as três forças níveis de operacionalidade compatíveis com o tamanho e a importância do Brasil. Este navio é um excelente exemplo dessa estratégia. Com ele, reforçamos nosso poder naval em atividades típicas de defesa e também em ações de caráter humanitário e de auxílio a desastres. A versatilidade desse navio é compatível com a diversidade das tarefas que a Marinha do Brasil executa. A lista é longa e inclui a proteção de nossas águas jurisdicionais, a Amazônia Azul e as malhas hidroviárias. Inclui também a participação em missões de paz sob a EGE da Organização das Nações Unidas e isso ocorre no Haiti e no Líbano, por exemplo. Quando demandada a nossa força naval, atua também em garantia de operações que se chamam garantia de lei e ordem. Colabora com eficiência em atividades de defesa civil, do que é exemplo a sua recente participação nas ações que se seguiram ao rompimento da barragem de rejeitos minerais em Mariana, ocasião em que foram deslocados navios, embarcações e pessoal de apoio aos órgãos federais, estaduais e municipais. A Marinha, portanto, tem papel fundamental em todas as atividades e se destaca nas pesquisas científicas que o Brasil conduz na Antártica. Ainda na área de pesquisa, vale lembrar a incorporação à frota, no ano passado, do navio de pesquisa hidro-oceanográfico, Vital de Oliveira. Navio que é uma das cinco melhores plataformas de pesquisa do mundo, o que é importante para a realização de levantamentos geológicos no fundo do mar. Frente a esta longa lista de atividades, fica fácil entender a importância do investimento que fizemos para incorporar o navio Bahia à frota da Marinha do Brasil. O merecido e necessário reforço à capacidade operacional da nossa Força Naval. Senhoras e senhores, o Brasil de hoje é um país com fronteiras nacionais consolidadas e que convive em harmonia, cooperação e paz com os nossos vizinhos. Não podemos, no entanto, nos descuidar da defesa de nossa soberania, motivo pelo qual é necessário investir sempre e mais na capacitação de nossas Forças Armadas. Por isso, mesmo em uma fase de ajustes, como a que estamos atravessando, temos nos esforçado para dar sequência aos projetos estratégicos das Forças Armadas. Falo, por exemplo, dos investimentos no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o CISFROM, nos caças supersônicos do processo FX-2 e no projeto KC-390, o maior avião já fabricado no Brasil, que tive a honra de visitar ontem em Brasília. No âmbito da Marinha, é estratégica a continuidade do programa nuclear e do programa de desenvolvimento de submarinos, o PROSUB. Esses programas avançaram muito durante os últimos anos, em especial no meu governo, com a conclusão de etapas importantes em Aramar e em Itaguaí. Lembro ainda, por seu caráter decisivo para a defesa nacional, as ações para o lançamento, ainda em 2016, do nosso satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. Esses projetos são, sem dúvida, estratégicos para as Forças Armadas. São estratégicos para o Brasil, são estratégicos para a sociedade brasileira. Por isso, na proposta de revisão da Lei Orçamentária de 2016, que enviamos ao Congresso Nacional em março, incluímos o abatimento na meta de superávit de R$ 3,5 bilhões destinados ao Ministério da Defesa para garantir a continuidade desses projetos. O cenário fiscal que enfrentamos é difícil. Estamos trabalhando diuturnamente para superá-lo, mas devemos superá-lo sem sacrificar projetos que são fundamentais para a retomada do desenvolvimento e para o futuro do Brasil. Esse é o caso dos projetos estratégicos das Forças Armadas. Afinal, o Brasil é um país de dimensões continentais e riquezas extraordinárias, cuja defesa precisa ser aprimorada continuamente. É isso que temos feito nos últimos anos na política nacional de defesa, ao investir em nossas Forças Armadas, que a cada dia se mostram mais eficientes e profissionais no cumprimento de suas funções. Assim, cada novo equipamento que incorporamos às Forças Armadas, como o Navio Bahia, é mais uma contribuição para o Brasil desenvolvido que estamos construindo. Quero aproveitar e dizer aqui, perto do forte São Marcelo, forte esse que consagra uma etapa importante da luta pela independência no nosso país. Principalmente aqui na Bahia, com 2 de julho. Um ano após a independência em 1822, aqui nós tivemos a última batalha contra os portugueses pela afirmação da nossa pátria. É algo importante que nós estejamos aqui, contigo desse forte, que, ao mesmo tempo, também é um forte que faz, sem sombra de dúvida, um exemplo na construção da nossa nacionalidade. Finalmente, para concluir, queria agradecer a todos os manifestantes que se colocam aqui debaixo de chuva, defendendo a nossa democracia e defendendo a institucionalidade do nosso país. Agradeço aos senhores a presença e cumprimento a Marinha por essa conquista para a nossa soberania nacional. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Essa foi a cerimônia de incorporação do navio Doca Multipropósito Bahia à Frota da Marinha do Brasil, em Salvador. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. A embarcação está atracada desde o último dia 3 no terminal de passageiros do porto da capital baiana e foi batizado de Bahia. A nova aquisição do governo brasileiro faz parte de um acordo com o governo francês. De acordo com a Marinha do Brasil, o Doca Multipropósito Bahia vai substituir o ex-navio de desembarque Doca Rio de Janeiro, enquanto este navio, o navio desembarque Doca Ceará, irá para a reserva. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí D